E aí galera beleza aqui Andressa aqui é o Thiago nós fomos da Mega Zero Game canal focado em gameplays e hoje voltamos com Horizon Chase Turbo é isso qual país de hoje China hoje vamos viajar para a China bicho logo para a China o bicho ruim começou lá aí a culpa não é minha é o itinerário que o jogo nos deu enfim vamos de máscara né vamos embora aí para o gameplay na China mas é bonitão muito bonito muito bem feito aliás a gente deu uma pesquisada e não tem um criador criador do jogo é a empresa né acho que aqui eles games né então tá aí os devidos créditos beleza galera é uma empresa brasileira no Rio Grande do Sul na pesquisa que a gente fez aqui a gente tá aí deixando os devidos créditos beleza e parabéns isso jogo muito bonito vocês podem ver aí pela além da da nostalgia né de lembrar muito top gear e ter algumas músicas aliás eu não sei se a gente já falou mas o cara que compôs as músicas top gear compôs também para esse game não me lembro o nome dele agora mas é o mesmo mesmo é uma mesma pessoa e pandas cadê a Maria a parceira nossa que gosta de fã gente aí galera Maria e um dos games vocês quiserem ver aí na descrição do nosso vídeo a gente sempre coloca os nossos parceiros isso aí tá aí a lista de todos os parceiros são bem legais e vocês com certeza vão gostar do canal de cada um deles é isso aí galera na passada lá e ajude a gente aí a crescer todos juntos aí assim a gente se torna mais forte e todo mundo consegue o seu espaço tem espaço para todo mundo ainda né então dá uma moral lá já tá no segundo lugar aí não se esqueçam também claro de curtir esse vídeo que ajuda bastante canal aí compartilhar compartilhar com seus amigos compartilha aí com quem vocês conhecem aí que curte top gear que certamente vai gostar do desse game aí também se vocês conhecerem alguém que gosta desse game aí compartilha aí ajuda a gente aí espalha aí o nosso conteúdo aí para a gente crescer a gente crescendo o conteúdo melhor é isso aí também não se esqueçam de comentar em baixo se vocês estão gostando do vídeo e também consagra que vocês querem ver no canal aí já trouxe bastante coisa gente e ainda temos muita coisa que nós podemos trazer é só vocês escolherem aí podem entrar até no nosso discord que lá nós temos uma área exclusiva para o pessoal lá debater quais são os jogos que a gente vai fazer aqui no canal e até tá rolando pouca sugestão aí nesse comentário então é deixe aí eu já falei já falei para vocês deixem aí o jogo favorito de vocês aí aquele que você gosta que a gente pode estar trazendo aí para o canal aí e dando aquele salve para vocês aí no vídeo então é isso comentem aí e também galera que tiver passando pelo canal aí não se você for inscrito dá uma moral aí para a gente aí se inscreve aí enquanto eu tô escolhendo ali um equipamento vamos ver que eu vou pegar qual que é melhor para pegar a você viu né escolhemos escolhemos ali um um equipamento para o carro não se esquece em se inscreve aí dá uma moral aí para a gente o carrinho roxo se vai embora para a corrida é diferente já tá de dia já tem uma espécie de uns tempos ali no fundo né a china né conhecida por seus tempos pela sua cultura aí tá passando por uma vendinha infelizmente conhecida pelo é pelo coisa ruim vamos falar chamar de coisa ruim porque é isso coisa ruim para todo mundo sabe o que que é vamos tentar mais um detalhe vamos entrar em detalhes de que olha que bonitinho eita que a moeda de azul passou ali em você viu deve ter ficado muito para trás eu nunca fui para a china de verdade nunca saí nem do brasil né mas eu nunca fui para a china e se ela for realmente do jeito que aparenta em todos os lugares né com essa distinção tão grande de cultura dentre a tecnologia e a coisa clássica deles é muito bonita seria muito mais legal de visitar se não fosse tão poluído mas isso é só um um pequeno detalhe quem sabe aí para o futuro né quem sabe para o futuro a gente não diminua em todos os lugares aí no jogo não tem poluição tudo bonitinho tudo limpinho salzinho azul tudo colorido segundo lugar em pode só passar mais uma e também já é a última volta na frente opa é você que é o primeiro lugar aí eu quero sair daí cara aí o caso do turmo que ia ser passado não não ainda tá na sua cola não pode bater não e só foi falar só foi falar que não podia bater aí tchau cara acho que ficou uma moedinha azul ali mas não tem problema não essas moedinhas aí é só você fazer completo e tal mas o importante é é tentar fazer uma moeda só que vem agora qual cenário que vem pela frente o carrinho roxo já tá pronto o mesmo cenário de tarde né tipo que nem no gran turismo que jogo no turismo sabe você ia para as pistas nova era a mesma pista só que ao contrário é né tem que usar o máximo que você puder de uma coisa deve ter sido a mesma ideia aí né mas aí tem os pandas gigante cadê a maria tem pandas gigante eu nem vi os pandas olha ela tá tirando minha atenção do volante galera olha lá de novo agora eu vi essa daí eu já peguei todos apareceu ali em cima quando aparece um quase quando aparece essa moedinha azul aí é porque você pegou todos sai da frente cara ó vai me dirigindo ou fica atrás última volta 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 você faz esse cenário não tá lindo gente aí cara aí cara você tem um nitro ainda usa o nitro e é isso aí primeiro lugar vitória continuamos invictos nossa que sufoco hein aí batendo ainda fiz o melhor tempo ali aí ó essa aí foi 100% super troféu e agora vai ser a mesma pista noite provável provável e aprovamento reaproveitamento total do cenário sim é tipo o início de noite né uhum agora eles meteram um túnel aí ó bonitinho não sai da frente a gente tem que ficar botou ali você viu eita estão fazendo uma muralha para a gente não passar isso é tá na china né aí já sabe como é que é né bom agora já estamos ali em nome eita 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 curva fechada mas atenção aí na direção pô os caras não estão deixando eu passar não os caras estão nervosos nessa pista então já usar o nítrico ai o outro usou o nítrico também e atrapalhou o meu ainda mas faz o meio cara rapaz tá difícil desse jeito vai dar não essa hein tem que dar olha aí eita nois que bonita essa parte hein hum hum bom agora parece que a pista deu uma eita o cara que apontou ali eita o computador e furioso aí hein o computador também erra vocês viram aí ó tá cheio de emoções aí o cara capotando tudo o pessoal que fez o jogo construiu o computador com inteligência artificial pra erros permitindo erros o que é legal é interessante vai na frente tá no segundo hein deu uma melhorada todas as moedinhas garantidas vai passar o primeiro lugar cadê você última volta tá ali na frente tem nítico sobrando vamos lá o cara usou também o cara quase me jogou pro negócio você viu que pilantra o cara tá cheio dos nítulos também hein olha só vai pra lá você também usando nítulos na curva claro veloz e furioso você acabou de falar acho que agora eu já devo dar uma disparadinha pegar combustível galera que jogou top 10 já deve ter sofrido muito um carro sem combustível e aí é isso até passa um retardatário ali no final segundo lugar aí no tempo com os amigos tá bacana super troféu nessa daí também assim nós fechamos a primeira etapa da China agora agora vamos pra segunda etapa qual o nome daquela cidade ali? depois nós vê nome difícil de falar eu sei que a última é Pequinha eita nós Muralha da China chama o Senna correndo na Muralha da China correndo na Muralha da China? opa 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 tava escrito Muralha da China em cima não tava? nem preciso atenção ou eu vi demais deve ser deve ser tá lá sai da frente é esse carro velho aí batendo em mim aí do lado bonito o carro mas deve ser deve ser né bem que a Muralha da China deve ser bem maior assim aí tá mas é carro de bate bate agora? a gente tá num parque de diversão? Hot Wheels ou Hot Wheels pista da Muralha da China? existe? não sei talvez não da China mas o que faz? os caras tão me jogando pra fora assim que violência sem nenhuma vergonha vai vai pronto duas voltas restantes eu tô em nono ainda começar a falar que nem um maconha vou comer coelha vou comer coelha tchau beijo mais aí deu uma melhorada agora tá em quinto eu sou o relâmpago Marquinhos vai não eu sou roxo o relâmpago Marquinhos é vermelho pra que esse Marquinhos? a Brasileiro Brasileiro só podia ser coisa de Brasileiro mesmo me fala se não ficou perfeito relâmpago Marquinhos é pra Brasileiro ficou perfeito né com essa mania de mexer no nome das coisas mexer até com o seu pois é mexer até com o meu tô perdendo minha identidade sai da frente cara tem uma volta inteira pra me passar ele pode gastar os mitos dele a vontade aí porque ele já nem tem mais ficou moeda ali mas isso aí não é problema ficou ali também ah ficou nem me importa já é a ultima volta não ia dar pra pegar todas mesmo então e passou primeiro lugar primeiro lugar continuamos bem ricos rapaz melhor que tem pra nem usar todos os mitos sobrou um hein próxima corrida próxima corrida e parar direito agora pra ver se é Muralha da China mesmo Muralha da China 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 isso aí então na outra sai da frente na outra eu não errei então não mesmo esquema né parece que é a mesma pista talvez de trás pra frente bem bonito mesmo os cenários né bem desenhado bem feito você vê que mesmo passando em altas velocidades você consegue ver bem o cenário né verdade e parar bem no que tá acontecendo opa mas você tem que prestar atenção na via cara mas eu tô prestar atenção na via eu só tô comentando que que é bem desenhadinho bem desenhadinho mas eu tô prestar atenção ó bate no post aí né tá tudo certo é um pequeno detalhe uma coisa que aí no jogo a gente pode fazer né bater nos postes só no jogo pessoal no jogo deixando claro tem um neto lá no cantinho da curva você viu uhum como é que pega o cara também gosta de atrapalhar o caminho como é que pega aquilo ali eita nóis tá difícil hein acho que essa não vai dar não hein pode ir adirmo partindo aí pra última volta e sexto lugar quarto será que dá eita nóis terceiro segundo só falta um é um sonho galera é um sonho chegar em primeiro continuar invicto será que esse sonho será conquistado vamos ver agora ih o cara usou nito chega aí cara vamos conversar lá torne esse sonho real pra mim cara essa aí vai ser bem apertada hein eu tava pronta pra comemorar é prata não teve jeito pô cara como assim foi por pouco né foi por uma curva uma curva a mais ali foi por uma batida literalmente vamos lá a gente repete não é nada não agora eu comecei melhor pelo menos bate menos nos caras esses caras que não sai da frente meu como vocês estão numa corrida vocês não sabem dirigir vamos fazer outra coisa fica atrapalhando o caminho né fica difícil assim é uma coisa que eu não suporto gente não sei vocês mas é quando eu tô andando num determinado ritmo na calçada e de repente tem alguém mais devagar do que eu na minha frente e a pessoa não se toca não tá lá na boa as vezes a pessoa nem tá te vendo sim mas não deixa de ser estante quando a pessoa tá vendo é mais estante mas quando a pessoa não tá te vendo e... bom dessa vez estamos em quinto na segunda volta né é um progresso geralmente quando a pessoa fica na mesa eles ficam vai ver se a pessoa tipo ah tem alguém de frente de mim dá licença desculpa ai as ruas de São Paulo deixa a gente estressado gente não é por isso que eu não gosto de sair de casa até que a briga tá boa tá bem acirrado opa sai daí última volta segundo lugar é só caprichar agora pra... aí ó o primeiro lugar foi conquistado bem no início da volta é só não errar e não bater trazendo nas pontas dos dedos trazendo nas pontas dos dedos que nem dizia Galvão Bueno hoje é fei 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 é fei deixa eu olha foi falado que era machado deu ruim galera que a gente de formula 1 sabe esse termo ai trazendo nas pontas dos dedos e veio a vitória apesar de dar uma rodadinha ali a vitória veio e ainda foi com super troféu ó aí sim parabéns muito bom agora vamos pra Pequim né isso mesmo Mureza da China Pequim e chama estrela uma estrela cadê a musiquinha do Mario aí da estrela acabou a estrela bora pra corrida de novo imagina fazer essa musiquinha até o final da corrida não não tá bom foi só pra pra deixar aí registrada a musiquinha da estrela rapaz os cara tão violento hein os cara passa batendo jogando pro lado é pra ser uma corridinha amistosa gente não é violência não mais paz nesse mundo tu vai passar né eu fecho mesmo essa ai é bem a rua é bem grande né tem bastante espaço é mais fácil de desviar dos caras você tá indo bem nas curvas fechadas aí né é é carrinho roxo é bom agora eu sou meio doido eu fico usando um nitro nas curvas é mas estamos assim em Tóquio você precisa parar com isso né bom última volta só tem um pra passar tinha que acabou de ser passado agora de novo só trazendo as pontas dos dedos com manha dando aquela soltadinha no acelerador nas curvas mesmo olha tá usando isso tudo acho que eu falei que era pra trazer nas pontas dos dedos dos dedos tá apertando forte o botão de acelerador vitória essa foi com sobra hein essa foi com sobra o pessoal que deve perguntar mas o Nanak tava tão ativo cadê o Nanak gente o Nanak tá dormindo tá capotado dessa vez eu acho que ele não vai Nanak tem dois estados de espírito fazendo traquinagem e dormindo esse é o Nanak quando ele quer ele aparece quando ele não quer e olha lá você viu ele virou uma Wanderlei ali foi? foi isso mesmo? hum hum uma peruona ali é isso ai com o nome de Wanderlei hum bonitona como eu sempre sonhei em ter uma perua gente eu eu meu sonho é ter uma perua gente o Tiago sabe desse sonho o sonho dela é ter uma perua quero ela bem aonde uma uma Kombi né é isso ai como é que as vezes perua é termo daqui né o pessoal vai pensar que a gente tá não tô xingando ninguém gente eu quero ninguém é é é uma Kombi pra ficar claro ai né que o Youtube é galera de todo lado né é eu não sei se em todo lugar do Brasil a Kombi é chamada de perua que nem é aqui né aliás por que esse nome né é é não tô bem não eu sei que sempre foi assim opa com emoção uma rodadinha faz bem né olha o carro ali do lado pareceu um Viper do Gran Turismo ainda bem que não tinha placa ali se não tinha batido tinha rodado quarto lugar falta mais três né dois 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 para dois 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 Opa! E lascou a frente do carro ali na estátua. Vamos lá, vamos matar ele dos caras. Aparentemente o segundo apareceu aí. Então, falta só esse moço aí. Essas curvas no férias. Tem um ataque do coração, gente. Ih, o cara ainda tinha nitro, gente. Falou! Ih, cadê? Vamos capixar para não bater naquela estátua de novo. Vamos capixar, vamos capixar. Cadê o final? Cadê o final? Cadê o final? Vamos capixar, capixar. Boa, aí. Vira para lá, vira para lá. Agora vira para o outro lado. E aí, Vitória! Agora capixei, vocês viram? Não podia bater ali de novo, senão eu podia colocar uma corrida em risco. Não acredito que faltou uma moeda. Faltou uma moeda. Ah, está tudo certo. A última corrida da nossa passagem pela China. Vamos ver se vai estar bom, né? Uhum. Até aqui está tudo tranquilo. Olha, a noite bem bonita, o dragãozão ali. Agora eu posso olhar, né? Por enquanto sim. Agora não posso mais. Eita, mas muito brilho dos lados. Não dá nem para ver a rua direito. E eu tenho que focar na pista, hein? Não posso nem olhar essas coisas do lado aí. Pode não. Eu olho por você. Sim. Você explica aí para a galera o cenário. Nossa. Uns prédios muito coloridos, gente. Muita luz. Parece aqueles... Sabe aquela torre iluminária de mata-mosquitos? Que você... Põe na sua casa. Ou que tem na casa da praia. Que você liga ali e os mosquitos vão lá. Porque ele vai morrendo. Então aparece um monte daquilo junto. É. Eu ia falar que parecia aqueles papel colado, né? Você deu uma descrição aí, então está tudo certo. Você sabe os papel colado que eu estou falando, né? Aqueles papel azul, amarelo que você cola assim. Pô, shit. E aí os dragãozão passando, bonitão. O fundo lá, o cenário cheio de luz. Voltamos para os papel colado. E é isso aí. E estamos em quinto ainda. Bom, temos uma volta ainda pela frente, né? Gente, se fosse eu dirigindo, eu tinha batido não sei quantos anos naqueles prédios. Não sei porquê. Mas lá nos prédios? Nos prédios. Loco. Acho que nos prédios dá para bater, não. Teria que bater nessas placas aí do lado e tal. Nos prédios, não. Anda, vontade de ir reta até ali. Bater ali, não ver curva. Só passar direto no prédio. Fazer que nem filme de ação. É. Entrar de carro e tudo. Nos prédios. O dragãozão. Para que pegar nisso, eu já estou em primeiro. Só para o outro me pegar também. E eu vou, tá vendo? Na curva. Como sempre, né? Vivendo perigosamente. Onde está o final? Segura o ensino. E é isso aí. E é isso aí, galera. A China foi com sucesso. E vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o joinha aí. Isso aí. E vamos deixando vocês com a comemoração do final da Shibna. E nos vemos na próxima. É isso aí, galera. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.